E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo pra não precisar te xingar. E você falou de ambiente, Malu. Você cria o ambiente. Eu acho o ambiente uma coisa fundamental. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que me ajudou muito. Eu tirei, por exemplo, os livros que eu deixava no meu quarto de dormir. Eles ficavam numa posição onde eu olhava pra eles toda noite antes de dormir. Eu não conseguia dormir. Porque eu ficava pensando. Ele ficava te deixando nervoso. Eu ficava dialogando com ele. E aí, ah, no livro tá blá 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 blá. E eu me lembrava de alguma coisa que eu queria estudar. E isso atrapalhava o meu sono. Bom, eu tirei. E aí, o que eu fiz? Eu montei o meu escritório do jeito que a biblioteca... Eu fico sempre de olho pra ela. O que acontece? Eu criei uma âncora. Então, às vezes, o paciente tá falando comigo. Ele tem um diagnóstico. Eu olho pro livro. Ah, tá no capítulo 5 do livro do Lúcio Vilar. Assim, assim, assado. E é muito esquisito isso. Porque aí, você puxa isso. E a memória é muito curiosa, né? Ela começa a abrir. Você começa a ver o resumo que você fez. E não sei o quê. E veja que a questão da dominação do ambiente, de você trocar de lugar, trocar de contexto, você transforma a coisa positiva em negativa. E transforma a coisa negativa em positiva também. Do estoicismo. Cara, eu acho taxista fenomenal. Eu adoro conversar com taxista. Existe ambiente mais tóxico do que trânsito? É um inferno. É bem ruim. Bem ruim. Principalmente numa grande cidade. Então, pra você manter a sua sanidade mental, cara, você tem que ser muito bom. Você tem que ter princípios muito rígidos. Eu tava voltando do aeroporto um dia. Seu Carlos. Boa pessoa. A gente tava conversando. Papai, o seu Carlos contando a vida dele. Eu escutando. E eu acho taxista muito curioso, né? Porque o pessoal da Neurociência que estuda memória, por exemplo, mostra que os profissionais que têm maior memória são os taxistas. Eles estudam sobre Londres, né? Exatamente. Exatamente. Eles são os que têm o maior hipocampo e mais funcionante. Porque ele tem que lembrar o nome da rua, onde ela fica, como chegar nela, com a mão. Um adendo. Aqueles que foram aprovados na prova. Exatamente. Os que não estudaram, o cérebro não mudou. Mostrando pra galera que quando você foca e estuda, o seu cérebro muda. Exatamente. Perfeito. Ai, como é bom fazer podcast. Vamos fazer um elencast. E aí, de repente, cara, passou um motoqueiro voando. Cortando todo mundo. E o seu Carlos, ele tava trocando de faixa com sinal. E assim, como você imaginaria que um seu Carlos faria? Deu sinal, três segundos. Começou a virar devagar. E, meu, o motoqueiro passou voando e lambeu o carro dele. Depois o motoqueiro voltou. Começou a falar absurdo. É, quem que você tá pensando que você é? O que que você tá querendo fazer? Aí ele pegou, abaixou a janela. Falou assim, e você? O que que você tá querendo fazer que as pessoas na sua casa que te amam estão te esperando? Cara, o motoqueiro, ele olhou pra cara dele. Foi, sabe, foi uma coisa assim, foi tipo um choque na cabeça do cara, assim. E o seu Carlos continuou olhando pra ele, olhando pro trânsito, olhando pra ele, olhando pro trânsito. O motoqueiro não sabia o que falar. Ele pegou, tirou a motoca dele, em vez de passar e sair correndo, ele desacelerou e foi mais devagar. E quando a gente olha o que é a sabedoria das pessoas que estão, eu acredito até que se recriando pra conseguir viver num ambiente de estresse extremamente tóxico, e conseguir sobreviver a ele, e não só sobreviver, mas conseguir subjulgá-lo, pra você conseguir ser feliz. Imagina você chegar com essa carga em casa, ou então você sair pra trabalhar e falar, putz, eu vou ter que aguentar aquilo lá. Cara, elas têm muita coisa pra te ensinar no sentido crítico de você lidar, por exemplo, com a sua raiva, de você lidar com a sua ira. E não é à toa que a gente estava falando disso e que a gente falou do Daniel Kahneman, que ele fala o quê? Ele fala pra você transportar o que são as suas atitudes antes de você tomar uma coisa reptiliana, medalhiana, que nem um crocodilo, que quando você põe a mão na boca ele morde, você jogar pro seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, você simular aquilo. Simula antes. Peraí, o que eu vou fazer aqui? Será que o resultado é esse mesmo que você quer? Que dentro do conceito de alta performance, que nem a gente estava falando, não é o que você consegue fazer, é o resultado que você obtém. Alta performance é resultado.